Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos usar o preview do Lenovo Z5, então bora para o vídeo. O Z5 é fabricado pela Lenovo e roda o Android 8.1, o link da pré-venda dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.2 polegadas, de resolução 2246x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 3 e PPI 402. O processador é o Snapdragon 636, fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 4 de 1.8, 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Leno 509. Suas câmeras não tiveram a fabricante anunciada, mas a traseira possui 16 megapixels com uma auxiliar de 8 e a frontal possui 8 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui flash e ela grava em 4K a 30 fps. Ele possui 6 GB de RAM do tipo DDR4, uma frequência de 1333 MHz, memória interna de 64 ou 128 GB e ele não possui expansão SD. Ele possui entrada para 2 chips, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ABGNAC em 2.4 e 5 GHz, possui GPS, AGPS, GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3.300 mAh, fabricada pela Lenovo, com entrada de energia de 5V 3A até 12V 1.5A. Possui quick charge e a bateria não é removível. Ele possui um design com botões virtuais, um corpo em alumínio e vidro, alto fone de aparelho de baixo, disponível nas cores preto, aurora e azul e um peso de 165 gramas. Chegamos então na parte do valor, prós e contras. A começar pelo valor, ele está sendo encontrado por R$ 980 nos links da descrição e também no primeiro comentário, mas vamos aos prós. Seu primeiro pró é o Snapdragon 636 da nova linha da Qualcomm. Um processador potente quando você precisa de força e econômico quando você precisa de autonomia de bateria. Ele não te deixa na mão em nenhum dos dois casos e ainda é um senhor economizador de bateria da nova linha da Qualcomm. Ele possui 6GB de RAM, muito mais do que o suficiente para você rodar o Android 8.1 o dia inteiro. Ele conta com duas versões de armazenamento interno, 64 ou 128, na minha visão, ambas super a necessidade da maioria dos usuários comuns. Se você é uma pessoa que precisa carregar arquivos na casa dos 100GB, eu não recomendaria esse smartphone, mas é um público muito pequeno que tem essa demanda de muita memória ou expansão, porque o Lenovo Z5 não tem expansão SD. Ele possui já o reconhecimento facial, uma tecnologia que muita gente está querendo usar por ser uma novidade, você conseguir desbloquear o celular apenas com a sua selfie, no caso, a sua face. E também ele é um custo-benefício interessante por R$ 980, tem aquele toque de premium, um acabamento em alumínio e vidro, uma tela magnífica. E claro, seu desempenho com o Snapdragon 636 com 6GB de RAM. E o único contra, que não é bem um contra, vou fazer uma defesa aqui, cabe a você mediar se vale a pena ou não, é que a sua bateria, entre aspas, é pequena. O Snapdragon 636, como eu disse, ele é ótimo em economizar a bateria, então não é um grande problema assim. Ainda mais que o carregamento rápido do Lenovo Z5 tem várias opções. Mas enfim, ele é um smartphone relativamente fino, 0.739 de espessura e relativamente muito leve também, 165 gramas. Para quem gosta de um smartphone mais discreto, mais leve, tem que abrir mão sim um pouco da bateria, infelizmente. E nessas especificações de espessura e de peso, 3.300 mAh é uma baita de uma bateria. Mas aí cabe a você decidir, você compraria o Lenovo Z5? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Lenovo Z5, deixe aquele like se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde no cupom de desconto tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, junto com a nossa loja no Mercado Livre, capinhas, películas e acessórios para celulares chineses. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.